Música Essa sessão de perfumes aqui é uma coisa impressionante Olha o Dirk aqui, que é uma exclusividade da Cell Shop Ferrari, diversas grandes marcas, ou melhor, todas as grandes marcas de perfume você encontra aqui Mas tem sempre novidades, como a parceria que eles fecharam com a Eisenberg A Eisenberg é uma marca de perfumes italiana, que a gente vai estar mostrando hoje pra vocês Quatro femininos e dois masculinos E é uma marca que está no mercado italiano desde 1974 Grandes estilistas já passaram pela loja, pela grife, desenhando e produzindo peças especiais Um desses foi o Jeremy Scott, que hoje tem a marca Moschino Então só grandes nomes Mas falando dos perfumes, esses aqui são os lançamentos que eles trouxeram agora E são todos exclusivos aqui da Cell Shop Esse é o Men de Iceberg e ele vai numa linha madeirado e especiarias É uma coisa impressionante o aroma dele Tem o provador aqui, né? Claro, como todos eles E aí você pode provar e ver se isso casa direitinho com você Mas ele é uma coisa forte, muito interessante Aí aqui nós temos esses dois, que são o Iceberg White e esse outro que também é White E eles são numa linha floral, eles são suaves Olha a embalagem, que coisa bonita Esse aqui é com um pouco de transparência e aí esse completamente branco Então esses dois aqui vão na linha floral E aqui nós temos esse aqui, que é o Wild Rose Que ele vai numa linha de... é uma rosa selvagem Olha o que eu falei pra vocês, 74 Em todos os frascos tem essa numeração Porque é quando a grife foi formada Então esse aqui é uma coisa mais rosa selvagem Isso tudo que eu tô falando pra vocês tem um apelo mais jovem, né? Porque é uma pessoa mais descolada que vai usar essa linha de perfume E aqui nós temos esse aqui, que é jasmin Olha só Esse aqui, até já tá aqui, jasmin Vai uma coisa bem suave E aqui nós temos mais dois masculinos Esse aqui é de cedro, né? Amadeirado E esse também é amadeirado Olha o que eu falei pra vocês, 74 Aqui a mesma coisa, 74 Então essa é a linha da Iceberg Você chegando aqui, você vai ver esse corner inteirinho É uma marca italiana, como eu falei pra vocês Desse perfume maravilhoso que tá sendo lançado agora E você só encontra aqui na Cell Shop Esse aqui, que é o MEN Que é o amadeirado e especiarias É uma coisa impressionante como ele é bom Vou passar aqui só pra É uma coisa que, sabe, dá vontade de comer Então, se você gostou, passe por aqui Confira tudo isso ao vivo e a cores E leve os melhores perfumes independente dessa marca Todas as grandes marcas Como eu disse pra vocês Vocês encontram aqui na Cell Shop Venha pra cá você também Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho